Pessoal, tudo bem? Estou aqui na minha biblioteca, que eu chamo sempre de minha nave espacial. Ontem fui diagnosticado com Covid, já estava com suspeita desde o final de semana, desde sábado, porque eu tive contato com uma pessoa que positivou, uma pessoa muito próxima a mim que positivou, e já no sábado eu entrei em isolamento, estou em casa desde sábado, e agora mais especificamente com o diagnóstico positivo, eu tive que esperar a janela para fazer o teste, fiz o teste, deu positivo, estou passando muito bem, os meus sintomas foram sintomas muito leves, um pouco de tosse, um pouco de coriza, um pouco de dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, sem febre, sem cansaço, estou com uma vida física muito boa, mas isolado. Esse é o momento em que, diante de qualquer suspeita que a gente tem, nós devemos nos isolar. Foi o que eu fiz, estou passando aqui 24 horas dentro da biblioteca, separado da minha família, e tocando a minha vida, trabalhando remotamente, fazendo todas as minhas atividades como reitor, fazendo todos os meus trabalhos, junto à universidade, junto ao hospital universitário, junto ao HUMAI, em reuniões online permanentes. Apesar da doença, apesar de estar contaminado, eu estou me sentindo muito bem por dois motivos. Primeiro, porque estou bem fisicamente. Segundo, porque eu consegui fazer aquilo que eu acho que todos nós devemos fazer, que é buscar esse isolamento para proteger a sociedade como um todo, e principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós. Em breve, estaremos de volta, trabalhando, atuando presencialmente na reitoria, mas até a liberação do meu médico, continuarei em isolamento. Estou passando por um tratamento particular, por um médico que me atende, e estou tomando todos os cuidados e esperando que essa contaminação, que essa infecção, quer dizer, que a doença passe, e eu possa voltar a atuar junto à reitoria de forma presencial, porque é muito importante a presença do gestor junto aos locais em que estão atuando as suas equipes. Sou um reitor presente. Sou um reitor que permanentemente está em contato com as suas equipes para que a Universidade Estadual de Ponta Grossa, para que o HUEPG e o HUMAI possam prestar o melhor serviço para a nossa comunidade. Está nas nossas mãos garantir o fim dessa pandemia. Um abraço a todos e contem comigo aqui, isolado, e depois, quando pudermos voltar às nossas atividades na Universidade. Um bom dia e que todos sigamos combatendo essa pandemia.